nosso quarto faz tanto tempo que eu não viajo aqui gente que é até engraçado banheiro agora a gente vai gostar de comer alguma coisa renda de viagem número 1 é ficar um transformador na recepção que eu trouxe um secador 110 e 220 eu fiz pesquisa algum blog me falou que era 110 começando o dia aqui em São Carlos o tempo tá bem feio tá no hotel ainda a gente vai se arrumar agora pra ir no shopping almoçar aí a gente vai gravar o podcast da Marina vai gravar o nosso podcast vai tentar e depois tem o casamento à tarde vou mostrar um pouquinho do que a gente vai usar como a gente vai se arrumar enfim mas vou mostrar um pouquinho da viagem para vocês né porque assim a primeira vez que eu viajo com a Marília a gente vai encontrar na Saty vai encontrar a Clélia então acho que vai ser bem legal ó nossa terra na frente no shopping do Atena olha e tem um extra do que eu vou ter que comprar uma comida e aqui tá um super agitado o hotel tá lotado falei gente Atena causou na cidade né reservou todos os quartos todos os hotéis só que tá tendo um evento escolar eu acho que são jogos alguma coisa então tem muita gente muito tá rolando um monte de festa enfim o hotel tá lotado tem um monte de gente bêbada bêbada ali embaixo a Marina tá perto da sala da saída de emergência que ela pode fugir sem pagar né olha lá você viu você tá ali do lado sim qualquer problema é só fugir ó a gente vai sair sem pagar a gente veio comer aqui ó a gente veio comer aqui no Moods Cake é esse daqui que é o primeiro lugar que eu comi em um beirão preto lembra que ele fala aí a gente vai escolher e eu não tenho muita dor de sopa né o que é o teu crepe de carne né o catupiry do céu teu é o carbonara batonês é o carbonara eu tô achando muito clarinho pra ser carbonara carbonara é uma gima amarela da gima do ovo né é o carbonara do interior do interior beleza mas tem uma merda e eu tô esperando o meu salão de sempre uma hora chega gato arroz e açafrão e que a gente são menos gigantesco que é a Marina não obrigada por saber que você provar que a carbonara é flexada agora a gente tá fazendo uma curadoria de moda com Marina Smith a gente tá na área errada a gente tá na errada aqui a gente tá na a gente tá na zoeira porque essa é a moda mais jovem nós somos senhoras eu gostei desse sutiãzinho ali ó olha esse azulzinho aí ó que bonitinho ai gostei do pijama gente pijamas aqui são sempre maravilhosos né ai esse aqui eu amei esse aqui é um pouco triste é a cor não é da nossa cartela agora a Marina tá escolhendo roupas para o marido maravilhoso ó Cléria será que é da cartela não é da cartela não é da cartela senão ele comprava né Deus livre ah mas aquelas ali tem rosa né essa daqui é legal ó ele gosta dos heróis essa é legal não tem umas boas essas de super herói tem várias é aquela ali do bate é bonitinha ó a calça tipo aquela minha da camuflada tá aqui no masculino olha que bonitinha tem cinza também ó a Marina tá pegando aquela calça massinha que é igual a minha olha que linda agora só vou usar jogger né não eu amo essa calça vou deixar o link aqui embaixo ó ela é muito maravilhosa e tipo fica ficado é então e com sandália com os carpas e eu amo usar com com o turno às vezes é a camiseta que eu amo essas aqui não são de algodão pima são as de viscose mas essa daqui eu uso muito muito porque ela é bem molinha tá vendo essa branca tem várias e ela é mais macia do que a de algodão pima é um pouco mais dura mas ela não faz bolinha também ela não faz escrito algodão pima mas aí você olha neste aqui ó o algodão peruano ele é muito superior é molinha também agora estamos aqui com microfone Marina gravando o marido porque vamos fazer podcast podcast exato pode falar gente pode falar podcast da Marina deve entrar daqui umas duas semanas no ano não sei quando esse vídeo vai entrar no caso é sim é porque enfim vai entrar vai tá aqui embaixo momento em novembro se não estiver aqui embaixo porque não entrou ainda vai tá o do podcast aí você vai esperar sim mas tem um tema da professora saber o tema claro existe amor em São Paulo esse é o tema é a história da cíntia e do ari então aí a gente vai gravar o nosso podcast também aí hoje a gente é a primeira pessoa ela vai ensinar a gente a fazer podcast exato vai ser a primeira convidada a consultoria do podcast comigo mesma então agora a gente já foi fez já almoçou já fez compras já agora a gente tá e depois já vai se arrumar a praia e foi casamento exato acho que a gente tem que começar a se arrumar umas seis e meia agora ah ainda tem é porque eu vou tomar um chefeira da raça vai ter dois podcasts antes que eu vou te fazer isso o fato do casamento é esse daqui da chutes que eu comprei é já usei para amaciar essa sandália é super 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 confortável então foi a escolhida o vestido que eu ia usar não serviu né porque como vocês sabem eu emagreci e não serviu então vou usar esse daqui da Lauren by Ralph Lauren eu paguei super baratinho nos Estados Unidos e ele fica bem bonito ele tá um pouquinho largo também mas ele tá menos largo do que o que eu pretendo usar então a gente vai com esse mesmo eu tô branca aqui nessa luz não dá pra ver nada ainda falta o blush olha um olho pretinho pretão né eu tô branca a branca essa luz eu não estou branca agora eu vou passar o blush eu esqueci o contorno e eu acabei usando uma paleta uma sombra de contorno usei essa pretinha aqui é super velha essa paleta não existe mais é da Lorac ai eu fiz uns fundinhos com essas daqui usei essa daqui da Chiseido que é muito maravilhosa esse iluminador aqui é esse lunar é o blush eu vou misturar essa palete aqui eu vou misturar esses três aqui ó essa palete aqui não sei se ainda tem para vender mas se tiver ela é muito maravilhosa deixa eu ver o nome dela aqui ah tem desconto meu tá na parceria que eu tenho com a Nars tem desconto então quem quiser comprar eu vou deixar os cupons aqui na descrição do vídeo e a base eu vou usar a que a gente usou na base de noiva da Atena que é essa daqui que eu amo que é a Cher Glow a minha Cormon Blanc no vídeo a gente usou essa base então eu vou linkar o vídeo da maquiagem dela e vocês assistam ali eu ainda estou na dúvida se eu vou com esse batom vermelho que esse daqui é esse aqui Don't Stop que é muito maravilhoso ou se eu vou com aquele da Chiseido que eu amo que é a Rose Muse ai todo mundo olhando aqui com esse lápis a máscara eu usei essa daqui tem resenha dela também Controlled Chaos que é muito boa o meu para tirar telinhas que eu amo cílios de baixo eu uso esse daqui ó porque essa aqui não me sai nem a pau então se eu chorar no casamento não tem problema essa daqui só nos cílios inferiores e eu uso esse negócio que está acabando que é da Sobrancelha Design que é para fixar a sobrancelha então basicamente isso meu contorno que eu esqueci ai o corretivo da Chiseido que eu estou usando para clarear a mancha esse corretivo é muito maravilhoso eu passei ele antes da base porque ele já corrige meu melasma ele tem SPF 25 tem vídeo dele também então basicamente essa é a maquiagem simples do casamento e o quarto da Marina Oi está linda pronta olha essa vestida meu deus ele está meio grande porque tipo não tive tempo de comprar e eu assim ah melhor comprar a grande daqui ai está lindo e eu gente só o que eu estou fazendo comendo o lanche mostra meu sapatinho de 120 reais esse que você falou que é azul é marinho? é marinho ó ai que lindo e eu comprei o preto igual que eu usei o preto toda essa semana em São Paulo é super confortável nossa muito lindo foi 120 reais eu comprei esse preto gente deixa eu mostrar o meu look meu look esse vestido é da que eu falei da Roe da Roe Dress For Less da Roe Dress For Less que eu comprei da Roe Dress For Less por acho que 29 dólares maravilhoso acho que é né mas a minha maquiagem está assim não vai dar para ver direito mas enfim pode entrar vem ali a porta está aberta ali não está abrindo? a sua roupa serviu? deixa eu ver onde você está ai que legante estou de lanche então é no não 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 O que é isso? 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 Olha só, tá bom! Agora eu acabei comprando só as meias. Eu comprei duas pra mim e duas pro marido, as quatro saíram R$159,00. E acho que eles falaram que se eu tivesse comprado no shopping mesmo teria saído R$280,00, R$259,00. Elas são bem caras, mas, assim, eu tô muito apaixonada pela que eu comprei lá no Canadá, então, eu realmente quis investir nelas. A meia fica assim, tá vendo? Ela vem até aqui e o calcanhar dela tem um siliconezinho, mas é super, realmente funciona, porque todas as minhas, praticamente todas, elas não funcionam e o pé sai. E essa daqui, ela é muito confortável e muito durável. Essa marca, ela é da Califórnia e acho que chegou no Brasil faz pouco tempo, pelo que eu vi. Uma vez a gente tava passando no shopping, eu vi. Mas ela é muito, muito incrível. Mesmo no Canadá eu comprei porque eu tava querendo uma dessa que não aparecesse no tênis, mas que não saísse do pé. E a vendedora falou, não, compra essa que é a melhor meia que tem. E eu amei. Ó, essas são as minhas comprinhas da Outlet. Eu comprei essa sandália que eu achei a cor linda, o preço também tava bem legal. No Outlet da Arezzo. Também comprei uns brincos na Lebriju. Tudo azul, gente. Esse aqui eu achei maravilhoso porque tem o teço. Foi, esse aqui se não me engano foi R$32,00. E esse aqui com a etiquetinha laranja tava com a metade do preço, então deixa eu ver aqui. Ele era R$34,00, então eu paguei, sei lá, R$17,00. Espero que a matemática esteja correta. Achei lindo também. Aqui tem um ear cuff, ou um desses cinzinhos de pressão, pra prender na lateral da orelha. Por fim, tem isso aqui que é uma atarrachinha especial, pra não ficar, sabe, com a orelha com aquela... Quem tem a orelha rasgada, pelo menos, ou meio rasgadinha como a minha, aí se usa isso aqui e o brinco é mais pesadinho, a orelha não fica caída, sabe? Não fica puxando, não fica um risco. Enfim, essas são as minhas comprinhas do Outlet. Pois é, gente, aqui ó. Vamos terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado a nossa aventura, que foi, tipo, agora tem que ser maquiagem. Não, não, minha cara já tá... Olha, olha a minha olheira, olha. Nossa, estamos aqui no shopping, o shopping fechou, a gente tá aqui, fechando o shopping. Já, fechando o shopping, amanhã vai pra casa, é coisa boa. O vídeo me deu embora, mas foi boa, não foi certo, foi ótimo. A Tênis tá casada, nós estamos já cansadas, já dormindo e tudo. A mãe já assistiu The Crown, né, de Feliz, gente. Betinha, que saudade de Elisabeth. E gravou o podcast, tô assim, ó, aguarde. Ai, vai ter daqui, tipo, uma semana ou duas vai ter o podcast com a Cíntia. Eu não sei nem quando é cedo de ventana agora. Ah, é verdade, mas talvez a gente esteja lá no arquivo, procura, Cíntia não pode falar. Então, assistam o vídeo do Amacalho da Antena, o endereço do podcast e tudo mais. Sigam a Marinha, se você ainda não está seguindo. Beijo. Tchau, próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.